Toda ansiedade que em mim já morou Um vento bom que bateu foi levando Muita paixão já rolou, tanta razão se perdeu Mas hoje o meu coração se acalmou Já prendeu, suscitou Toda essa calma que enfim já chegou Um vento bom que soprou foi deixando Quanta tristeza correu, muita saudade passou E o fogo da mocidade abrandou Mas olha que muito sereno desceu E esse vento que bateu já secou, já varreu Mas olha que muito sereno desceu E esse vento que bateu já secou, já varreu Toda ansiedade que em mim já morou Um vento bom que bateu foi levando Muita paixão já rolou, tanta razão se perdeu Mas hoje o meu coração se acalmou Já prendeu, já prendeu Já prendeu, sossegou Toda essa calma que em mim já morreu Um vento bom que soprou foi deixando Quanta tristeza correu Quanta tristeza correu, muita saudade passou E o fogo da mocidade abrandou Mas olha que muito sereno desceu Mas olha que muito sereno desceu E esse vento que bateu já secou, já varreu Já varreu Já varreu Já varreu Já varreu